E fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar aqui minha opinião sincera. Hoje é polêmico. Polêmico, desse gol aqui, cara. Eu vou falar bem, vou falar mal. Quero que quem... Alguém vir comentar besteira aqui, vai xingar no comentário. Vai ser infantil hoje. Todos os anos, galera. Nós não vamos xingar não, mas também não vamos ser bonzinho com ninguém também não. Tipo assim, a gente tá com o carro faz quase um ano. A gente não vai ficar passando pano não, tá? Eu vou falar a minha opinião sincera do carro. Tá, um carro que eu tô com ele faz quase um ano, igual o Raio falou, né? E também já tive um na família. Ficamos por vários anos com ele na família, cara. Então eu vou dar a minha opinião, vou falar bem, vou falar mal e é isso aí. Se quiser ganhar 300 reais aí, cara, aqui embaixo tem o link do WhatsApp. A gente tá fazendo um sorteio aí, pode ir lá comprar um número. Só chamar a nós lá, beleza? Tá acabando os números, hein? Corre lá. Isso aí, tá no finalzinho. Se inscreve no canal e deixa o seu like, galera. Bora então? Vamos lá, Matheus. Cara, opinião sincera. Golzinho, carrinho honesto. Como você pensou quando você comprou o carro? Eu pensei assim, mano. É o carro que eu tenho o sonho de ter um dia. Sim, um Golzinho 1.0. É um carro que vai ser econômico, bonito e etc. Essas coisas assim. Não sei, eu não sei muito o que eu pensei. Eu não tive muito pensamento não, só fui lá e comprei. Eu pensei nas visualizações do canal. Pra quem não sabe, galera. A gente chegou na feira, viu o carro e falou. Aceita 10 mil. Na verdade, eu queria... O cara falou aí, eu seguro pra vocês. Não é que eu vou fechar aí. Foi assim. É, já era. A gente foi os primeiros que viam o carro na feira. Porque depois já rodeou de... Depois os caras rodeou oferecendo 11, oferecendo não sei quantos. Então... Cara, eu vi mais o carro pela beleza, cara. O carro tava bonito lá. O carro não tava bonito aquele dia? Tava. Tava zero. Hoje em dia o carro tá zerinho ainda. Mas... Sei lá, que a gente vai... Vai pegando o carro e a gente vai vendo os detalhes, né, cara? Mas assim... Tá bonito. Opinião sincera aí, galera. Do... Do Gol, tá? Tá curtindo? Tô curtindo demais o carro, tá? Esse carro, tipo assim... Meu pai, às vezes, chega e me fala assim... Ai, vamos vender esse seu carro velho aí. Vamos comprar um carro novo. E meu pai, tipo assim, mano. Ele quer... Ele... Ele me ajudou a comprar uma ideia, né? Pô, eu vou virar aqui, né? Tá bom, vamos por cima. Ele me ajudou a comprar uma ideia. Eu não tinha grana, galera. Eu era... Eu era ferrado. Eu ainda sou, né? Mas naquela época eu era mais... Eu era trouxa. Agora eu não sou mais. E... Eu queria um carro e tal. Meu pai não queria que eu comprasse um carro ruim, não sei o quê. Então, tipo, hoje em dia ele fala assim... Ah, mano. Bora lá. Deixa eu te ajudar a comprar um carro novo, pá. Eu não quero, mano. Porque eu tô feliz com esse carro, tá ligado? É um carro que me deixa feliz. Eu gosto do Gol. Eu tenho um sonho de ter um Gol. Desde quando meu pai vendeu o Gol Bolinha que a gente tinha em casa. Então, cara. Pra mim isso aqui, ó. Painel G2. Eu não troco isso aqui pelo do G3 nunca. Painel G2. Volantinho de polo, tá ligado? E é o que eu gosto, cara, com esse carro. O que mais você queria perguntar aí pra mim? É, tipo, assim... É um carro que... Teve algumas surpresas, né? Teve algumas manutençõezinhas pra fazer pesadas, né? Mas, assim, é um carro que... Eu tenho uma coisa que eu tenho que tacar o pau mesmo agora do carro, galera. Vazamento de água. Eu já pesquisei, tipo, eu fui lá, já arrumei umas duas vezes, já pesquisei e tal. Todo Gol, sendo um oito válvulas ou dezesseis válvulas, tem problema crônico de vazamento de água. Não adianta, cara. Você vai lá olhar, sempre vai ter um pouquinho a menos da que você colocou. Sempre, sempre. Lógico. É um saco, né? Deve ter alguma forma de arrumar, tipo, forjando uma... Forjando não, no caso, mas, tipo assim... Colocando uma peça feita à mão, tá ligado? Seja a zona que nós estamos no céu. Né? Tipo assim, o cara colocou... Ih, desnecessário, né? Desnecessário. Colocando uma pecinha feita à mão, tá ligado? O que os caras fazem de inox e tal. Tem como resolver. Mas é muita grande investida, então não compensa. Melhor você deixar, tá ligado? Melhor você deixar aí completando de água. Então, ele tem esse certo probleminha aí de vazamento de água, tá? Você pode arrumar, depois de um tempo volta. Mas isso é normal de Gol dessa época, tá? Tanto por isso que muitos desses Gol, você vê que tá com o cabeçote feito. Os caras, ou os caras queimam a cabeçote. Esse carro aqui mesmo... Foi feito? Já foi feito cabeçote. Com apenas 179 mil rodados. E assim, galera, o... O Matheus saiu de um carro mais novo, né? Era um carro 2010, né? Ô, louco, o ideião era... Era nave, filho. Era nada. Você não passa raiva com esse carro, tipo, na cidade, comparado à ideia. Não passa, não passa. Tô passando raiva agora com o barulho, mas de resto, filho... Mano, não passa raiva com esse carro porque, mano, ele é um carrinho que tem um torquezinho da hora, cabe em qualquer lugar, tem uma visãozinha boa, pá, ar-condicionado gelado bem. A visão dele é muito melhor que o ideal. É, econômico, mano. Isso aqui é econômico, isso aqui é economia. Eu coloquei vintão. Mano, eu tô andando a semana inteira, tá ligado? Vocês podem ver no vídeo, o ponteiro tá no vermelho, faz um mês, já. É, então. O BBO, a maior foi que deu a manutençãozinha, tá ligado? Marcar combustível. Eu troquei boy, ele não marca direito, não tem jeito. É coisa de carro velho. Mas é um carrinho legal, né? É um carrinho honesto. Você passa, assim, porque muita gente tem um gol bolinha. Aí você passa esse aqui que já tá com roda, tá mais baixo, o pessoal olha, né? Tipo, pô, diferenciado. Pô, mas assim, opinião sincera, assim, o carro podia ter retrovisorzinho, não tem. O bagulhozinho pra mudar o retrovisor. Podia ter um bagulho pra mostrar a temperatura. Continuando aí, galera. Podia ter um negócio pra marcar a temperatura. Não tem. Podia ter um conta-giro, não tem. Tem problema de água, né? Não mostrar a temperatura é complicado. Mas é isso, cara. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que tacar o pau nesse carro, mano. É só o bagulho da água lá que sempre... Eu não tenho muito o que falar, mano. É... É um carrinho da hora. É um carrinho honesto. É um carrinho bom, mano. Gol, tipo, sempre foi carro bom. Você viu que arrombado? É um carro aqui que não dá vontade de vender, né? Mano, não tem vontade de vender esse carro, tá? É... É um carro que não dá vontade de deixar ele bonito. É um carro que, mano, não tem muito o que falar, tá ligado? É isso e é isso. É um carrinho top, né? É um carrinho top. Topíssimo. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Mais do que agradável. Agradabilíssimo. É isso aí, galera. Valeu e falou.